Música Busca a bife, cacete, rito caguete Loja de foguete, é sinal verde, joga na zete Que preta é esse, que toca os corretes Precisa gritar, sobe com o verde As puta com ex, corre o interesse Sabe o macete, saca as versetas Deixa o lembrete, os moleque põe parceira O set patrocina, não precisa de arrastar pra cima Os menino ensina como brinca Manda o cliques para te chorar Eu te vi pelo insta, tua viu cheia de bandeirinha É puta mas eu amo essa filha, mas Nós te comem e te põe pra andar Vou pra Noronha, sobe praia e maconha Sua puta é duas ratona Movida de marajá, o manto só de bomba Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha foi os preto e rica Vou te falar quem que é o preto que tá dentro daquela porra daquele jaguar Vou te falar quem que é o preto que esse dia lançou uma casa de fechar o mar É aquele preto bem inteligente Fala que manja de investimento Que não chaveia usando corrente Que cada back vale uma blue label Que um dia ele tava na mídia E outro dia tá meio sumido Que uns dia ele tá de BM Já outro dia tá de conversível Os boy e os bico tá se perguntando Qual que é a fita desse cara? A fita é a vida que nós correu Pra hoje poder dar uma desfrutada É o menor, magrinho, vulgo, conhecido, meninos do torro Olha pra essa vadia em casa Ela já que é bruta de novo Quantos carros que eu tive BMW, Jaguar e Volvo Com a porra do nosso segredo Na mente do printão que tá o ouro É o menor, magrinho, vulgo, conhecido, meninos do torro Olha pra essa vadia em casa Ela já que é bruta de novo Quantos carros que eu tive BMW, Jaguar e Volvo Com a porra do nosso segredo Na mente do printão que tá o ouro Vou pra Noronha Só praia e maconha Só fudendo as na dona Movida de Marajá Fumando só de bomba Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha Foi os preto e rica Vou pra Noronha Só praia e maconha Só fudendo as na dona Movida de Marajá Fumando só de bomba Qual o preço que nós compra? Nossa maior façanha Apoio os preto e rica Tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau